É isso aí pessoal, terça-feira, 5 de março de 2019, estou aqui em Santos, olha só, uma das minhas paisagens preferidas, a fortaleza de Santo Amaro da Barra Grande. E aí protegeu Santos, a fila de Santos durante séculos, né? Estou aqui, neste lugar aqui, especialmente, por quê? Porque estão previstas obras de mudanças na chamada Nova Ponta da Praia. Então, é provável que este cenário aqui vai mudar. Então, justamente estou aqui para mostrar o antes e o depois, especialmente neste pedaço aqui. O que eu fiquei contente é que há uma promessa, há um projeto da reconstrução do Deque do Pescador. Exatamente, o Deque do Pescador, que foi destruído devido às ressacas do mar há alguns anos, foi reconstruído um pedacinho ali. Até já fiz um vídeo chateado, né? Porque achei que iam reconstruir. Mas parece que agora, desta vez, o projeto vai englobar aí, tanto a mudança aqui da avenida, A ciclovia que nós vemos ali, deve passar para cá, onde estão essas motos aqui, onde é o estacionamento. E a pista dos carros vai ficar um pouquinho mais para lá. Uma outra coisa que vai haver também é alguns equipamentos, justamente nesta parte aqui, entre as armas. Então, eu vou fazer um pequeno registro aqui, para a gente, no futuro, você que está no futuro, lembrar como era, como estava, né? Em 2019. Vou entrar aqui no Deque do Pescador. Notem que, como eu já fiz vários vídeos, vários vídeos, né, que eu fiz, o Deque ia para lá e para cá. E hoje em dia o Deque só tem esse pedacinho aqui, justamente que foi reformado e reconstruído. Vamos dar uma olhada a mais uma, continuar aqui na avenida, para mostrar para vocês. Hoje é terça-feira, de carnaval, a chamada terça-feira gorda, como falavam assim, há muito tempo atrás. A ideia também, é de haver aqui, algumas mudanças com relação ao estacionamento das canoas havaianas. Ou seja, a ideia é bem arrojada. O projeto de tirar a ciclovia do meio, vem para cá, margeando aqui o calçadão, é um projeto bastante ousado. Há quantos anos, né, que vivemos a paisagem exatamente do jeitinho que está hoje. Olha, hoje, notem só que dia de sol, né? Céu azul total e vou falar para vocês, a previsão do carnaval era de chuva, com a baixada sanjista toda. Todos os dias, muito sol. Então, quem mudou de planos aí por causa, devido à previsão do tempo, realmente não foi uma boa opção. O Santos, eu falo, desafia as previsões do tempo, né? Olha aí, o Marco, que lembra aí os primeiros navegadores a chegarem aqui, justamente nesta parte aqui da ponta da praia, que muito tempo era fazer parte da Vila de São Vicente, era o porto da Vila de São Vicente. Até que houve aí a região do município de São Vicente. Olha aí, a marinha direta aí, ó, a expansão. Continuando aqui. Então, é uma parte histórica de Santos, uma parte que o turista, não só turista, como santista, vem sempre para cá, porque é uma área que a gente fica aqui, ó, pertinho do mar. Essas rochas aqui são para a contenção aí das ressacas. Então, são um grupo de pedras e de sacos de areia mergulhados no mar e seguram um pouquinho a onda, né? Literalmente seguram as ondas aí para não ver a invasão aí do mar, especialmente nesses prédios. Então, olha aqui, é uma das paisagens preferidas, Paia de Santos, o Miranet. Aqui a gente tem uma visão bem legal aí da, de toda a Orla de Santos. Então, basicamente, este vídeo aqui é para fazer aí o antes e o depois. O antes do gás aqui para mim é agora, né? Para você que vai assistir o vídeo no futuro, vai ter uma visão diferente. Gente, se concretizar tudo aquilo que eu fiz na entrevista. Inclusive, com equipamentos aí, com aumento do calçadão, né? O calçadão vai aumentar um pouquinho para lá. Vamos dizer assim, é... A gente vai aumentar um pouco e a ciclovia vai ficar aqui onde estão os carros hoje. Não sei em qual pontos, em todos os pontos, somente é isso aí, né, gente? Vamos aumentar mais um pouquinho? E... É isso aí. O carnaval, como eu falei para vocês, 2019 em Santos. Os desfiles das escolas em São Paulo da cidade são realizados uma semana antes dos que são realizados na época do carnaval. Então, o resto são os bloquinhos, os blocos que saem aí nas ruas de Santos. Olha só. Esse cenário, chapéu de sol, a mureta, o calçadão, desenho do calçadão, é a Bahia de Santos. São os cenários aí que o Santista com certeza gosta de ver e acompanhar. Enfim, não sei se esse trecho aqui haverá uma mudança. Aparentemente, sim. Mas, em todo caso, estou aqui registrando para vocês. E um dia, a gente vai lembrar como era, onde era a ciclovia, onde era, né, e está aqui. É um pequeno registro que a gente faz aqui. Mais adiante ali temos o Aquário Municipal de Santos. Ali é a estátua de Anchieta, uma homenagem. Com certeza andou por aqui, né, nessas pernas. Enfim, um pouquinho da cidade de Santos nesta terça-feira, 5 de março de 2019. Grande abraço e até a próxima.